Ai, eu acho que eu vou fazer uma festa do pijama e vou ligar aqui pras minhas amigas Vou ligar pra Má e pra Niki, só que primeiro eu vou ligar pra Niki Oi, Niki! Oi! Então, você quer participar de uma festa do pijama que eu vou fazer? Eu vou fazer lá em Bloxburg, porque eu peguei a chave da casa dos meus pais que tem lá E também eles viajaram, então eu vou fazer uma festa escondida Então, por favor, não conta pra eles Não, não vou contar, porque se eu contar, eles vão votar pros meus também É, então aí não teria festa Mas olha, então... Ó, eu vou fazer aqui a festa É, eu vou ter muita mensagem pra Má, eu acho que eu não tenho o número dela Eu mandei sim, ela... eu tô mandando agora Ah, então tá bom, muito obrigada Pronto, ela disse que vai poder ir, mas tem uma consulta no médico Ah, mas pelo menos a gente pode... Eu disse que vai ter que sair mais tarde Ah, mas ó, pelo menos, tipo, eu acho que vai dar pra gente se divertir Caso não dê a festa do pijama, pelo menos a gente vai se divertir à tarde Verdade Então, olha, eu já vou... e já vou me arrumar essas coisas, tá? Tchau! Ó, pronto Agora eu vou pegar aqui a chave dos meus pais escondidas Eu acho que deve estar no cofre, como sempre Aqui... prontinho! Eita, me peguei dinheiro Pronto, agora sim Já vou ir lá, vou pegar meu carro, vou fazer tudo bem rapidinho Prontinho! Hihi, agora é só ir pra Bloxburg Ai, finalmente cheguei aqui Ai, meu carro quebrou, tive que ir lá em casa pra me arrumar Ah, o que você tá fazendo aqui na minha casa? Então, meio que a porta tava aberta, você demorou um pouquinho E daí eu me sentei aqui porque eu tava muito cansada A minha casa é muito longe daqui, mesmo eu vindo de carro, cansou mesmo Meu Deus, você é doida Desculpa, entendeu? Não, mas sem problemas Ah, será que a barra já tá chegando? Eu espero que sim Ai, tomare mesmo Ah, ali, Angela Ai, Jesus, eu preciso chegar rápido Vamos, vamos lá Oi, Ma Oi, gente Desculpa a demora que eu tava a pé, sabe? Sem problemas, vem cá Ah, não tem problema não Era só dizer que eu te buscava, na verdade É Vem cá, eu vou te carregar Uhul Ah, Bix, você vai ter que ir andando Sim, eu vou andando, sem problema Uhul Ai, gente Energia não é o que me falta, galera Então, gente, vamos conhecer a cidade um pouquinho Na verdade, a gente já conhece, né? Ai, gente, eu tô com uma dor de barriga e uma dor na cabeça Ah, então só vem um pouquinho É, só pra gente ver a cidade Depois é isso É Tem aquela sua consulta que você disse, né? Verdade Então vamos aproveitar por enquanto? Ah, então tá bom, gente Mas eu não vou poder aparecer na... Eu não vou poder ir na festa do pijama Ah Só um pouquinho Gente, eu não posso Ah Mas não tem problema É, por enquanto a gente só se diverte mesmo, então Agora, eu vou abrir aqui o telhado E vamos curtir Vamos colocar uma música bem legal Põe que ela soube O que eu... Não, essa música aí eu não tenho Essa música eu não tenho, né? Então, a Niki, ela tem pouquinhas músicas no rádio dela Sim, pouquíssimas Mas olha ali Meu Deus, quanto tempo eu não venho aqui na roda gigante? Nossa, de noite de F fica lindo, né? Sim, deve ficar mesmo Vamos aqui comprar o sorvete Gente, eu vou pegar aqui um de morango Vamos Porque é o meu favorito Alguém paga um de morango? Pra mim, por favor? Ah, qual que você quer? Eu pago Qual você quer? Ah, tá Quem paga, então? Eu Eu quero de brócolis Nossa, que... Brócolis não tem Brócolis não tem Eu vou pegar o meu favorito Ah, eu vou te dar aqui um de baunilha Tá Nossa, é o de brócolis Brócolis não tem Eu gosto de sorvete de uva, mas como não tem, né? Eu vou ficar com o meu favorito É Então, ó, vou pegar Eu vou fazer aqui um sorvetinho Com o meu bigodão Porque a Niki fica falando que isso daqui parece um bigode Mesmo tendo um band-aid Você fica colocando o band-aid na cara Sendo que nem machucada você, tá? Eu caí de cara no chão Mas já melhorou já faz uma semana Mas fica bonito Que vale a estética Ai, gente, eu vou trabalhar com vocês Tá bom Vamos Eu sou muito... Com curativo na cara? Ah, eu só caio no chão, mas já faz um mês Morando em chão A Niki, ela gosta de ficar colocando... Ah, não dá pra comer o sorvete Trabalha Oh, Niki, esse é o meu atendente Ai, eu sou muito rápida a fazer o quê? Eu vou dar pra essa, esse sorvete Porque... Porque assim... Ah, vou pegar aqui esse e esse A Niki, ela fica colocando band-aid pelo corpo Sendo que nem machucada ela tá Não, Niki, não Ele é meu Ai, gente, eu não sei qual... Então, ó, eu atendo os desses lados A má desse e a Niki desse Eu atendo mal esse? Mesmo dor de barriga, a gente melhora com o médico, tá? Ah, má... Você não vai poder... Eu não posso Ah... Ah... Que pena, não Mas... Tá, então vamos tentar aproveitar esse tempo Sim Só com a sinta... Olha, eu fui na roqueda Uh... Só com a sinta Ah, então, má, a gente te leva no médico Sim, a gente te leva Sim, bora Vamos, eu já tô aqui no carro Eu pensei que a gente fosse na roda gigante Então vamos na roda gigante antes de ir no médico Sim Ah, eu não vou na roda Uh... Eu não vim Ah, eu falo pra você, má Espera, espera Espera Ai, senta aí Ai, meu Deus Má, vem cá Má, vai no verde Má, vai no verde Má, vai no verde Isso Espera Isso, boa, boa Boa Conseguimos ir às três Sim A vista lá de cima é perfeita Tá muito bonita Mas vocês já viram como fica a roda gigante de noite? Fica muito lindo Má, 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 má Quase você cai Cuidado, má Gente, se cair dessa altura vai ser um problema? É Ah, eu ouvi dizer que quando você tá lá em cima e você pula lá embaixo A sensação é que você morreu Vamos testar? Não Por favor Gente, eu vou pro médico, tá? Tchau Já Não, má Mas já Tá bom Tchau, beijo Ah, tá bom Tchau E já vamos pra casa pra gente preparar as coisas? Sim, acho melhor a gente ir mesmo Eu queria tentar fazer um parkour na roda gigante, mas não deu muito certo É, acho que não vai dar Não, deu sim, deu sim, olha Deu sim Vamos, eu vou pegar aqui um sorvete de chocolate E já tô indo aqui pro carro Valeu, eu vou ir sem você Não, não faz isso Que falta de educação Vamos, vou fechar aqui o teto E já é três horas da tarde, logo, logo vai começar a nossa festa do pijama Vamos lá pra casa, já tô indo, hein? Sim, ah, e lembrando que os meus pais, eles saíram de casa porque eles estavam viajando a trabalho, né? Mas eles já chegam amanhã? Sim, os meus também, eu peguei aqui a chave escondida É que os meus pais, eles têm que viajar pra outra cidade pra trabalhar Os meus também, e próximo mês eles vão pra outro país e eu não vou ir por causa dos meus estudos Então a gente pode fazer várias festas E eu ouvi dizer que os seus também, porque eles trabalham na mesma empresa Sim, eu acho que os meus vão com o seu Ih, então pelo menos a gente vai se divertir bastante Será que eles vão deixar a gente dormir na casa uma da outra? Já que nós vamos ficar sozinhas? Acho que sim, né? Porque a gente só tem 15 anos Olha, isso é legal E é mesmo, olha eu tocando, sou muito boa Boa, muito boa Então, olha, então Tá bom Então, ó, eu só vou escovar meus dentes e a gente já prepara as coisas pra fazer a festa Fechei o meu cabelo pela milésima vez, pronto Vou escovar aqui meus dentes Aqui, extermina Extermina? Niki, é, eu tava terminando Oi Vem cá Tô, eu tô no telhado Ah, então vem aqui na cozinha Vem cá Ah, já sei, vem aqui na frente do portão Vem aqui na frente do portão, Niki Fica parada Você tá fedida Não tô, não Agora não mais Ah, tá Eu te dei uma linda bexigada Não, minha pijaminha é nova Bem feito O meu também é novo Eu comprei ontem O meu comprei hoje de manhã Eu tenho outro pijama lá em casa que eu comprei hoje à tarde Mas então, vamos esperar aqui pra gente já poder começar Pronto Vamos já fazer as coisas? Vamos sim Quando já tá de noite, eu acho que já dá pra gente fazer a nossa festa do pijama, né? Uhum Vamos beber um suco? Vou pegar uma limonada Eu vou pegar também Uh, tá chovendo Vamos começar a chover Ah, aqui meu copo Vou deixar ele aqui mesmo Vou pegar chá Nossa, mas chá dá sono, né? Agora eu acho que já é tarde Já é tarde Pegou? Vai ter que beber Mas bebe um café pra não dar sono Eu não sou muito acostumada a beber café, mas assim Nem eu Só bebi pra ficar acordada Olha, olha, olha Eu peguei uma bandeja Uh, que legal Vamos ali, ó Ali no pula-pula Uh Pera, eu tô tomando um monte de coisa Meu Deus Daqui a pouco você vai apagar Ou ficar acordada por uns cinco dias Nossa, gente Não diz isso Vamos soltar fogos de artifício Vamos, vamos Olha ali, olha ali Oh Quero Eu tô Mas olha pro céu Muito lindo, né? Ó São muito bonitos, né, Nick? Sim, são muito lindos Uh 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 Meu Deus Olha onde você tá, Nick Sim, é Então, eu fiz um parkour meio básico, sabe? Ó Vou desligar todas as luzes da minha casa O quê? Ah, pra fogos, né? Não Não? Aqui Calma, liguei todos Vamos fazer mais alguma coisa? Vamos plantar cogumelos? Vai Pera Pera, já plantei aqui meu cogumelo Pronto, vou regar aqui Isso, planta, eu quero ver E Calma, calma Terminando Prontinho Olha ali, ele é bem miudinho Mas ainda é fofo Uhum E agora, vamos fazer o quê? Ah, é meia-noite Quase uma da manhã Vamos aqui na minha cafeteria? Vamos Vamos, eu sou atendente, hein? Você Você é Você é a cliente, eu sou atendente Ok Alô Alô Ih, eu tô muito fedida Meu Deus, tô fedidona Ó Niki Ih Pronto, agora vai ficar cheirosa Pronto, agora sim tô cheirosa Olha os mosquitos Niki Eu tô aqui Eu tô aqui Tá aí? Ó, tá Alô Oi, moça Então, eu queria um Uma torta de chocolate, entendeu? Não temos Como assim não tem? Ó, temos esse maravilhoso bolo Sai daqui, fedida Tá muito fedida Credo Temos esse Temos esse lindo bolo Temos gelatinho Olha só É, então Eu vou comer de graça, beleza? Degustação grátis Não Não existe isso aqui na minha loja Tchau Agora você é obrigada a pagar um milhão de reais aqui na minha caixinha Não, eu não vou pagar nada, não Você vai pagar? Você que tem Não, você vai pagar Você vai pagar, moça Então, moça, pessoal Não, não, moça Moça, moça, moça Degustação grátis Moça, eu pago um real Eu não Tenho nem cinco centavos Como que isso aqui é um real É Mas, olha Prontinho, a gente já brincou Então vamos fazer o que aqui na festinha? Ahn Vamos Ah, não sei Vamos comer Vamos comer marshmallow? Vamos, isso? Vamos assar marshmallow Tá muito, muito longe Assim não vai assar nada Pronto E agora vai assar meu pé Nossa O que? Ok, eu quero assar marshmallow também Não vai queimar o graveto Prontinho Eu fiz o marshmallow E coloquei dois biscoitinhos E um chocolate Hum Muito bom A gente vai dormir nessa barraca? Sim Tem espaço pra nós duas E olha Quando a gente dormir Aqui vai fechar Ah, isso vai ser bem legal Sim Hum Niki, Niki Vamos comer marshmallows Oi Vamos assar mais marshmallows Vamos Vai virar um esmorte E colocar biscoito e chocolate Vai ficar muito bom Uhum Eu fiz isso Hum Olha Come tudinho Olha, aqui tem Vamos beber mais limonadas Pra gente beber bastante E eu poder colocar outras Bora, bora Colocar essas limonadas E pronto Rendeu muita limonada Eu vou colocar Ah Eu vou colocar chá gelado Isso, isso, isso Isso Aqui Tô colocando E... Ai meu Deus Demora pra preparar Pronto Pegar um Pode Esse chá gelado é muito bom Sim, é muito bom Se bem que chá às vezes dá sono, né Verdade Eu não pensei nisso Vamos vir aqui Pegar Vou comer aqui Uma gelatinazinha Pronto Eu vou pegar aqui um café Pra eu ficar bem, bem forte Boa Então Eu não sou muito acostumada A tomar café Então eu acho que uma xícara Pra mim já vai valer cinco Verdade Eu vou também comer um milho Olha, tem milho? Eu não vi Tá bem ali no canto Ó, vou pegar aqui pra você Ah, você já pegou Vou pegar Acho que um cookie Pronto Eu vou tomar banho, Niki Porque Então, né Meu Deus, você tá fedida demais Menina Pois é Uhum Olha, já tá dando cinco Já vai dar seis horas da manhã Então vamos tentar ficar acordada Até umas seis horas Sim, vamos ficar até umas seis horas Daí quando eu terminar de tomar banho Eu acho que já vai dar seis horas, né É, não A gente tem que ficar acordada até as sete Sete e meia, oito horas Pra contar Daí a gente A gente vai dormir nessa hora Sim, a gente tem que dormir Porque A gente tem que colocar o despertador Porque se os meus Se eu acordar de tarde E os meus pais virem Que eu não tô em casa Nossa A Niki vai pegar mal pra mim E pra você Porque eles vão falar com a sua mãe também Verdade Mas eles só vão chegar amanhã Verdade Mas também já é umas cinco horas de viagem Pois é Né Olha, eu tô bebendo Eu tô comendo um monte de coisa Você tá perdendo tudo Vem cá, vamos comer Também Tô indo, tô indo Tomando porção Tô comendo Niki, eu tava no seu telhado Eu pulei Meu Deus Doida Não é um incentivo Não é um incentivo mesmo Aqui vou beber Nossa, tô comendo um monte de coisa Pega também Eu tô pegando Tô pegando Você come muito rápido Não, nada Não Sou muito larga pra comer Eu tenho uma amiga Que ela come em cinco segundos Nossa Que isso Às vezes menos Nossa, a gente vai comer tudo Meu Deus Eu quero isso Meu Deus Tá pisando tudo na comida Desculpa Desculpa Sem problemas Sem problemas Vou pegar aqui um chocolatezinho Hum Muito bom Ai meu Deus Eu tô ficando cega aqui com essas luzes Nossa Gente Tava tão bom Quanto tava de noite, né Sim Agora já amanheceu Então acabou a festa Ai Deu um soninho Ai nossa Nossa O café serviu bem, né Serviu muito, hein A gente ficou Bora dormir Vamos Já às sete horas da manhã Vou aqui Só acordar aqui O chá Ai Bebi esse chá Fiquei com mais sono ainda Vamos dormir Vamos Vou dormir aqui nessa cama Ai Gente Esse foi o vídeo Espero muito que vocês tenham gostado Deixe seu like Se inscreve no canal Se ainda não for inscrito Ative o sininho de noite Porque vocês não vão perder nem o vídeo Um super beijo Tchau Próximo vídeo Tchau Tchau, gente Tchau 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 Tchau